Deputada, deputado Rodrigo Coelho do meu estado de Santa Catarina Senhora Presidente, deputada Giovanna de Sá, uma honra ser presidido por vossa excelência Senhores deputados, senhoras deputadas Venha à tribuna fazer homenagem hoje, se vivo estivesse, ao nosso eterno senador Luiz Henrique da Silveira Faria hoje 79 anos de idade, foi prefeito de minha cidade, Joinville, por três mandatos Cinco vezes deputado federal, ministro da ciência e tecnologia Bem como governador de meu estado em duas oportunidades Sem dúvida alguma, foi o maior político que Joinville já teve, bem como Santa Catarina E ocupou por diversas vezes essa tribuna Faço aqui a homenagem a Dona Ivete, viúva, bem como aos filhos Cláudio e Márcia E aos netos, Arthur, Luísa e Henrique Luísa Henrique faleceu dia 10 de maio de 2015, às 15 horas e 15 minutos Talvez uma sina, a único partido ao qual foi filiado, ao MDB No momento de polarização e radicalismos, sua sabedoria e moderação fazem muita falta Conciliador que era, gostava do diálogo Não fazia política com o estômago, muito menos pelo retrovisor Era um visionário, estava sempre à frente do seu tempo Seu legado continua retumbante em nossos corações Parabéns, senador Luísa Henrique da Silveira Vamos continuar trabalhando e honrando seus princípios Pois não vamos desistir do Brasil Viva Joinville, viva Santa Catarina, viva o Brasil e viva Luísa Henrique Obrigado, presidente Obrigada, deputada